Casas de tijolos são raras em Mafalala. A maioria é feita de zinco ou bambu. Energia elétrica e água encanada são para pouquíssimos. O esgoto corre a céu aberto, disputando espaço com lixo. Apenas três ruas não são de terra. Estamos em um dos bairros mais pobres de Maputo, capital de Moçambique. Um campinho de areia é o encontro de crianças apaixonadas por futebol. Quando descobrem que somos brasileiros, param o jogo e correm em nossa direção. Só para dizerem, orgulhosos, que nasceu ali um dos maiores jogadores da história. Eu sei que o Eusébio nasceu aqui em Moçambique e ele nasceu aqui nesse bairro aqui mesmo. Ele se desenvolveu, só está nisso aqui nesse bairro. Eusébio passou os seus primeiros 18 anos de vida em Mafalala. Antes de ser famoso em todo o mundo, era famoso em todo o bairro, por ser o principal jogador do time da comunidade, batizado de Os Brasileiros. O Eusébio, quando acordava de manhã, quando era o tempo de férias, ficava com aquela bolinha de tênis, sabe aquela bolinha de tênis? Aquela bolinha, ele punha no bolso, atrás do calção aqui. Ele chamava, vinha da minha casa e chamava de manhã. Vamos jogar futebol. Esse recinto era o campinho deles, era o campo onde jogavam eles. Só que agora já construíram essas casas, nesse tempo não tinham essas casas. Em 1960, Eusébio deixou Mafalala rumo à Lisboa. O sucesso no Benfica rendeu convocações para a seleção portuguesa. Na Copa de 66, levou o time Luso ao histórico terceiro lugar, eliminando o Brasil de Pelé e Garrincha. Enquanto isso, os seus compatriotas moçambicanos lutavam na África contra Portugal, em uma guerra pela independência que durou 10 anos. Eusébio nunca mais voltou. Até hoje, mora na Europa. Raramente visita o seu país de origem. O garoto da colônia virou ídolo na metrópole. A escolha do ex-jogador divide opiniões em Moçambique. Os amantes do desporto têm no Eusébio um deus de futebol. Mas alguns momentos da história provam que o Eusébio se identificou mais pelo lado português que o lado moçambicano, e isso criou até algum descontentamento. Em Mafalala, ele também não é unanimidade. Soubemos o motivo quando chegamos à casa onde passou a infância e a adolescência. As paredes são de zinco. Dois sofás estragados são as únicas mobílias da sala. Na cozinha, tijolos empilhados formam um improvisado fogão. Somos recebidos por um homem usando um boné do Brasil, roupas sujas e rasgadas e com barba por fazer. Tímido, de poucas palavras, evita falar sobre o irmão famoso. Eu praticamente não me lembro da convivência dele. Fernando é o caçula de nove irmãos. Seis já morreram. Sozinho, mora até hoje na velha casa de zinco. Desempregado, vive graças, ajuda de amigos. Diz não ter contato com o Eusébio. Não, claro que não tem, não tem, não tem. Por quê? É pá, porque não nos dá o... Como quem diz? É pá, não nos ajuda em nada. Ninguém, Mafalala, sabe o real motivo da quase inexistente relação entre os dois irmãos. Cada um tem uma teoria, pró-Fernando ou pró-Eusébio. Nesta sexta-feira, mais uma vez, o bairro vai estar dividido, mas por outra razão. Os craques que falam português, como Cristiano Ronaldo e Robinho, são idolatrados por aqui. O problema é que na Copa do Mundo, eles jogam por seleções diferentes. É o Brasil, 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 é o Brasil. O Brasil, é 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 o